Nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quarta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente, é sim, de verdade. Te agradeço, Senhor, pela noite feliz e por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela fé que tenho no teu poder. Sei, Senhor, que sem tu jamais seria nada. Nesse momento especial de conscientização, te peço que abençoe todos os lares. Máximo respeito. Shalom Adonai.